A verdade, a mentira, está cada vez mais em evidência, principalmente na mídia, principalmente nos meios políticos, principalmente nas reuniões, nas redes sociais, mas a verdade, ela sempre vai estar seguindo no mesmo caminho, de forma lenta, descansada e sem preocupação nenhuma, porque a verdade, ela não tem desvio, ela não precisa parar para ficar pensando, o que eu devo dizer? Será que isso vai colar? A verdade é verdadeiramente tudo aquilo que é dito. Já a mentira, ela cresce de uma forma avassaladora, muitas das vezes destruindo tudo que vem pela frente, igual uma ventania de mais de mil quilômetros por hora. Mas chega um momento que ela precisa se desviar e parar para pensar, qual é a próxima mentira que eu devo contar para manter aquilo que já foi dito? Porque se não, eu posso ser desmascarada, derrubada, desmoralizada. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, a mentira segue veloz. Governo cria sala de situação contra fake news e vai a plataformas. A AGU, Ministério da Justiça e Secretaria de Comunicação busca estratégia para conter exame de desinformação diante da calamidade do Rio Grande do Sul. Não só Rio Grande do Sul, mas hoje qualquer situação é propagada a verdade e a mentira. Mas a mentira, infelizmente, ela chega à frente, sempre trazendo ali aquilo que parece ser verdade. Porque a própria mentira, muitas das vezes, ela se veste como a roupa da verdade. Mas chega um momento que ela tem que ficar ali amecer, tem que ficar despida. Porque a mentira, ela anda veloz, mas uma hora ela tem que parar. Já a verdade, ela segue sempre em frente de forma calmamente e tranquila. Bom, integrantes do governo federal decidiram criar uma sala de situação para monitorar e combater o que especialista define como um, abro aspas, enxame, fecho aspas, de desinformação sobre catástrofe do Rio Grande do Sul. Com a edição das 18 horas, mostrou nesta quinta-feira, dia 9, que grupos que monitoravam redes sociais detectaram um movimento coordenado para disseminar mensagem falsa sobre a atuação do Estado na calamidade. Eu hoje recebi um áudio com esse tipo de fake news, desabastecimento. É claro que vai ter dificuldade de alguns alimentos por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde há ali plantações de arroz e outros alimentos que alimentam parte do nosso país e outros países que dependem da exportação desses lugares. Porém, não é assim como apresentam, como as pessoas compartilham essas desinformações, como eu concordo, sim. Porque onde as pessoas trazem aquilo sem prova, essa é uma forma de comprovar de fato o que estão dizendo sem se identificar. Porque quando você se identifica, comprova aquilo que você está falando. Mas quando você simplesmente fala que está acontecendo algo em determinado lugar e que você é uma pessoa que trabalha em determinada loja, em determinado supermercado, em determinada empresa, mas se não se identifica, eu estou falando de mim, eu não acredito nesse tipo de informação. As pessoas têm que ter responsabilidade e se identificar ao dizer algo que de fato está acontecendo. Certo? Mas olha só. Segundo, apurou o ministro Jorge Messias, da AGU, se reuniu nesta tarde com a plataforma das redes sociais para tentar definir um protocolo de atuação diante das situações de calamidade. A reunião será às 15 horas de hoje, no caso, né? Isso foi ontem às 18, então seria às 15 horas de hoje. A Polícia Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor também estão integrados nessa força-tarefa. As fake news têm atrapalhado resgates, inseminados pânicos e prejudicando, inclusive, trabalhos de voluntários. Então, está aí as informações referentes ao que o governo está buscando, referente a informações falsas. Vamos ficar alerta com aquilo que você compartilha nas suas redes sociais. Faça primeiro uma análise do que pode, do que não pode ser verdade, para que você possa compartilhar com segurança. Tá bom? Grande abraço e até lá!